Olá, todo trabalhador com carteira assinada pelo regime da CLT tem direito ao FGTS, mas você sabe como utilizá-lo? Então entenda sobre isso e não saiba mais, o programa de Tira Dúvidas da TVNBR. Enriqueça a nossa conversa, participe com a gente, envie perguntas para o nosso Facebook, facebook.com.br, para o nosso Twitter, arroba TVNBR, ou mande um vídeo para o nosso WhatsApp, 6199-860-2590, a gente espera você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho